Valéria foi mais uma vítima do golpe do falso boleto. A auxiliar de lanchonete foi surpreendida quando tentava fazer a segunda via do documento de identidade. A dona Valéria ganha a vida nessa lanchonete. Aqui ela faz de tudo. Ajuda na produção de salgados, ajuda a servir os clientes, ajuda também na limpeza. É uma trabalhadora, uma pessoa honesta e olha só o golpe que ela caiu. Dessa vez, ninguém tentou vender nada para a dona Valéria. Ela mesma teve que procurar um serviço porque perdeu um documento. E aí foi a hora que vieram as surpresas, né Valéria? Isso mesmo. O site que eu procurei do VaptVult era falso. Aí os próprios funcionários me explicaram que era um boleto falso e que vinha acontecendo há algum tempo. Aí a única coisa que falaram é que já tinham dado queixa na polícia civil e que a polícia estava tomando providência. Onde é que a senhora pediu esse documento? Em que site foi? Quem fez? Foi a senhora mesma que fez? Não, esse site, esse agendamento eu fiz numa lan house. Numa lan house aqui próximo ao meu trabalho e o rapaz que fez pra mim. E só me entregou o boleto. Eu paguei o serviço dele e agendei. Porque como estava tudo correto, recebi até a confirmação do agendamento por e-mail. Jamais suspeitei que estava sendo lesada de alguma maneira. Mas e agora? Como não cair nessas armadilhas? O que a gente tem percebido nessa situação é que o valor que é cobrado pela impressão da segunda via do documento URG é em torno de 30 reais. E o que essas pessoas pagam através de sites falsos é em torno de 20 reais. Então quer dizer, ele oferece um valor um pouco mais atrativo, né? Porque acontece, talvez a pessoa realmente está totalmente desinformada. Mas acontece também a situação da pessoa conhecer o site oficial e entrar dentro desse outro site e perceber que o valor está menor e acaba arriscando, fazendo o pagamento dessa taxa menor. E aí só percebe que caiu uma fraude quando vai no VAPT-VULT e realmente não tem nada agendado. A delegada conta que o ideal é sempre entrar no site oficial e evitar sites de buscas. O ideal é que a pessoa primeiro busque informações no próprio órgão. Porque se ela talvez tenha dificuldade de levantar esses dados, às vezes no site de buscas, então o ideal é que ela procure o próprio órgão, porque lá ela vai receber todas as informações. Então se ela tivesse procurado o VAPT-VULT, ali ela receberia informação não só de qual é o site oficial para fazer a impressão desse boleto, como também poderia imprimir logo ali. E após o pagamento, com o agendamento, ela retornaria com esse valor pago e aí não teria nenhum problema de fraude. Obrigado. Obrigado. Obrigado.